A CIDADE NO BRASIL 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 O NEGRÃO ENRIQUE, O BRANCO NEGREIROS O ING, O FELIPE E O CAMARÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Salve! Nunca! Voltei, Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua bafando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua bafando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiros, cadê bola de ouro As pazes, os lenhadores, o nosso batuco de São José Quero sentir a embriaguez do freio Que entra na cabeça depois como um corpo e a cama no pé Essa é pra mano e cravin E aí 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 Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul 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 era a bela de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul La bela de ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ao som dos claros de mão O povo aclama com todo amor O elefante exaltou na sua estrada e sol E também seu esplendor Oh linda, este teu canto Foi inspirado com todo amor E com peça e pedida Venho te oferecer com alegria Meu amor Oh linda, quero cantar A ti esta canção Teus coqueiras, teu sol, teu mar Pra se dar meu coração E amor pra sonhar E a linda sendo igual Salve o meu carnaval Ao som dos claros de mão O povo aclama com todo amor O elefante exaltou na sua estrada e sol E também seu esplendor Oh linda, este teu canto Foi inspirado com todo amor E com peça e pedida Venho te oferecer com alegria Meu amor Oh linda, quero cantar A ti esta canção Basta, cheris, me transporta A ti esta canção Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nos quatro cantos chequei Descendo ladeira fazendo poeira de São Calou Descendo ladeira fazendo poeira de São Calou E na mistura colorida da massa Foi batendo na terra de São Calou Escantei passando pelos pares Cherei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura que se não eu caio Me segura que se não eu caio Me segura que se não eu caio Me segura que se não eu caio